Vamos falar de crimes contra o patrimônio. No Vale do Aço, um caso de vandalismo foi registrado em uma unidade hospitalar da região. É, impressionante, né? Unidade hospitalar. O caso aconteceu em Coronel Fabriciano. É, a Gisele Ferreira que chega com os detalhes. Ei, Gisele, que vergonha, né? A pessoa vai na unidade hospitalar e faz essa ruaça aí. Ué, quando é que foi essa ocorrência, hein, Gisele? Nico, essa ocorrência foi registrada ontem por volta de meio-dia. Inclusive, a prefeitura encaminhou uma nota informando que este homem chegou ao hospital aparentando necessitar ali de um atendimento médico. Foi até a recepção. E então, quando ele estava na recepção, ele acabou, sem motivo nenhum, iniciou um ato de vandalismo e destruiu vários equipamentos, conforme a gente vê aí nas imagens, computadores, impressoras e outros objetos, equipamentos que estavam ali. Então, isso causou muito tumulto ali na unidade hospitalar e também os funcionários acabaram ficando com medo, né? Pessoas que estavam ali também esperando o atendimento. E depois disso, ele foi contido, né, por esse ato de vandalismo e atendido, ele foi atendido no próprio hospital por um psiquiatra que não constatou nenhum tipo de surto e também ele não estaria embriagado e nem sob efeito de nenhum entorpecente, Nico. A polícia foi acionada, o local foi periciado e o homem foi detido para investigar, né, as causas deste rompante que ele teve ali, por que que ele fez isso, a polícia vai investigar tudo isso. Nico, volto com você. A Gisele usou uma palavra curiosa ali, né, rompante, né, rompante, né? É, o que eu falei, eu falei há pouco, né? Falava da pessoa que se perturba decorrente de bebida e de toxicomania, né? Mas tem também a fúria, né? A fúria é um venenamento terrível. Já ficou furioso? Já ficou furioso, diretor? Você já ficou? Já? Faz besteira, não faz furioso? Pois é. Qualquer um faz, é, qualquer um. Você já fez? Cabeça fica quente, né, diretor? Fala pavio curto, né? Pavio vem, bum, explode, né? Toda vez que a cabeça esquenta, faz nem que palir de fósforo. Pega fogo. Rompante. Aí a pessoa fica toda enrolada na justiça, mas é difícil conter a fúria, né? Um dia de fúria, tem um filme assim.